Presidente, senhoras e senhores deputados, ao contrário do que nestes discursos das esquerdas agora se passou a querer fazer crer, o PSD é um partido que desde sempre tem vindo a demonstrar uma grande preocupação com as questões ambientais e com as violações desses direitos. E tanto é assim que mesmo num período de crise como aquele que se veio a ultrapassar, a verdade é que num período de grandes restrições financeiras, o PSD na anterior legislatura e apesar da situação de bancarrota que as esquerdas nos deixaram, afetou ao orçamento de Estado, ao contrário do que aqui foi dito pelo senhor deputado Renato Sampaio, uma verba superior àquela que atualmente este governo afetou para o IGAMOT. Portanto, ao contrário do que se faz crer, a realidade e os números não correspondem às palavras que aqui foram ditas. Também, também foi o governo anterior que sistematizou o regime das contronações ambientais e quando fez essa sistematização houve aqui um agravamento das molduras, quer das mínimas quer das máximas, houve ainda a responsabilização dos gerentes e administradores, bem como das pessoas singulares pelos crimes e contronações ambientais cometidas. Ainda, e não podemos esquecer, na visita ao TESC que aqui tanto foi falada, os senhores inspectores e os responsáveis da APA foram claros em dizer que nunca houve tantos processos contra ordenacionais. E eu lamento imenso que um grupo parlamentar como o PCP confunda instauração e fiscalização com tramitação processual e o fim dessa tramitação processual. E eu lamento imenso que isso aconteça nesta Casa. Finalmente, queria deixar claro que esta preocupação ambiental e apesar deste reforço da fiscalização, a verdade é que nós damos muito mais importância e achamos que é fundamental uma alteração de paradigmas por forma a que haja uma grande consciencialização ambiental. E seja aí que a própria sociedade sofra esta alteração por forma a que não seja necessário tanto recurso à fiscalização, mas sim esta prevenção para que os próprios agentes tenham a noção do dever e da importância que é manter os nossos recursos naturais e com eles de uma forma harmónica de fazer o desenvolvimento das suas atividades económicas. Finalmente, se me permitem que, apesar dos parques recursos que nós temos, estas verbas foram afetadas e nós, naturalmente, que apesar de termos a noção que a APA e o CEPNA são organismos com alçada de ministérios diferentes, consideramos que num país como o nosso, parque de recursos, como aliás, com muita propriedade, nos lembrou a Associação Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza emissiva e dirigida aos grupos parlamentares, é importante, em nossa opinião, que se possa dar essa interligação por forma a maximizar o aproveitamento das valências que cada um desses organismos nos pode fornecer, por forma a evitar o cometimento destes crimes, principalmente ao fim de semana e, naturalmente, que acompanharemos o projeto do CDS. Isso vai. Muito obrigado.